A CIDADE NO BRASIL Beleza, vamos. Tá. Ashley! Neil! A CIDADE NO BRASIL Sua alma requer purificação. Venha, criança. Ashley, corre! Não! Corre! Minha taça! A CIDADE NO BRASIL Não se preocupe com ele! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Vai, Mariano! Atuque! Por aqui! Tudo bem? Eu tô presa! Temos que ir! Tá de brincadeira! Então corre! Por pouco. Escuta. É você que ele quer. Se virmos ele de novo, fuja. Mas se você... Vou fazer meu trabalho. Tenho algo que você deve gostar. Tendo descanso, pelo visto. Cuidado. Leon! Pare de se debater. É inútil. Entregue o seu corpo à vontade do nosso Deus. Você é um péssimo missionário. Sabia, né? Ah, Todo-Poderoso. Dê-me a força para esmagar seus inimigos. Filho da puta! Ashley! Corre! Tá bom! Hasta luego! Deus! Eu agradeço pelo dom! Você quer apelar? Vamos apelar! Você está em casa. Não é? Tinta em casa. Barão! 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 Para que perna? Para mesmo? Leon! Leon! Rápido! Vai desmoronar tudo! Manda saudações ao seu Deus. E aí? Você vem? Leon! Rápido! De nada? Valeu. Essa fogueira deve chamar a atenção deles. Vamos em frente. Leon, eu não vou ficar igual a eles, né? Eu não vou deixar. Eu prometo. E aí?